Galera do interior, é foda, confeta meu povo Que veio da roça, galera do interior, é foda Bora tomar uma rica da TV, bora Eu sou o Pregado ao vivo E bem-vindo, fica a vontade, aqui é do interior É rame, gente bonita, que tem seu valor Comigo não tem vestir, a gente chama na pensão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica a vontade, aqui é do interior É rame, gente bonita, que tem seu valor Comigo não tem vestir, a gente chama na pensão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior, é foda Respeita meu povo, que veio da roça, galera do interior, é foda Bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior